O Emossu, gente, está pedindo novamente doações de sangue devido ao estado de emergência dos estoques. Vamos aí com a Isabela Duarte. A rede Emossu está com baixas no estoque de bolsas de sangue tipos O positivo e negativo e A negativo. Nos primeiros quatro meses de 2023, a instituição coletou em média 4 mil bolsas de sangue, não atingindo o mínimo de 5.300. O volume da coleta representa 82% do número ideal para suprir Mato Grosso do Sul. Por isso, o Emossu pede doações e a consciência da população para a importância de doar sangue de todas as tipagens. Neste mês, a rede completa um ano da primeira etapa da campanha Selo Conexão Emossu, voltada a empresas e instituições que tenham parceria com a vida e lança a segunda etapa da iniciativa. O objetivo é fortalecer o relacionamento institucional e homenagear as organizações do estado que tenham como foco a responsabilidade social frente às questões de doação de sangue e medula óssea. Para doar, na capital, além do Emossu coordenador, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. No interior, as unidades coletoras funcionam nos municípios de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Para doar sangue, é necessário comparecer à unidade de coleta com documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar 51 quilos ou mais.